Vamos ouvir agora o dito Alisson. Sabe por que? Ele se revelou um grande torcedor do Bahia, inclusive. Diz aí. Jogou a parte da torcida, eu estou realizando um sonho. É um dos outros jogadores do Bahia, quando eu estou junto com o grupo, estou na arquibancada, assistindo as partidas vibrantes. É uma coisa que não tem como sair de mim. E fazer essa estreia perto da torcida, casa cheia, espero eu, vai ser mais do que um sonho. Mas a gente tem que chegar lá, a gente tem uma situação complicada, temos que fazer nosso papel, que é desempenhar o futebol e conseguir a vitória. A gente tem duas partidas muito complicadas, né? Lá no Goiás do Carreiro é muito difícil, a gente tem uma sequência muito ruim. E ainda jogando com o Lucas, que também a gente não está lá, né, eu vim atuando. E a gente sabe o quanto eu peço, o ritmo de jogo e tudo. Mas a gente tem que dar a cara para bater, né? Acho que quem veste a camisa do Bahia tem que ter personalidade, tem que ser o suficiente para poder chegar e nesse momento mostrar que nós temos o potencial de encaixar nessa camisa.